Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Como o arco da promessa Do azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta os horizontes O tempo acordados de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estil me derreter Pra dar chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado Sim, todo amor é sagrado